Bom galera, voltou a chegar produto aí que eu tenho comprado de, deixa eu ver, mês 9 de setembro. Chegaram alguns produtos mês 9, estão chegando alguns produtos mês 10 já, com 30 dias de média. Mas enfim, tá vindo aqui, primeiro de todos, bem fininho, bem pequenininho. Código de rastreio não foi funcional, veio descrito como necklace, no peso de 13 gramas, valor de 1 dólar. Que é o cordão do Toretto do Velozes Furiosos, que é aquela cruzinha que ele usa, super estilosa. Então, lembrando também, anunciando pra vocês, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que já sabe porque tá acompanhando o canal. Que eu tenho um novo parceiro do canal, que é o site musculosnaweb.com.br, ao qual vocês conseguem a partir do meu cupom de desconto, 5% de desconto no valor final da compra. Fora 10% se você quiser pagar em boleto bancário ou depósito bancário. Então você tem 15% de bobeira pra compra de qualquer produto do site, beleza? Então clica no descritivo aqui, que vocês vão ver o link, o código, tudo certinho pra vocês clicarem, escolher o produto que quiser, tranquilo? Então compartilha essa ideia com o pessoal aí que gosta de suplemento alimentar, que gosta de suplemento alimentar e roda a vinheta. Ah, moleque, pronto. Tá aí, nada a margem inteira da embalagem. Nesta embalagem. Ó, pessoal, eu me certifiquei com o vendedor, perguntei obviamente pra ele, antes de efetuar essa compra, se esse cordão era de ou stainless steel ou realmente prata, enfim. E ele me informou que era stainless steel, tá? Então, ó, tá aí, neste comprimento, vão aparecer as informações com tamanho de pingente ou tamanho total da corrente. Realmente, ó, é bonito mesmo, pessoal. Deixa eu ligar o flash aqui pertinho. Olha aí, como brilha. Tem essa parte flexível. Ó, ó, assim como no filme, né, demonstrado. Essa parte é flexível, espero que não quebre. E no verso dele, não tem nada. Aqui, um ganchinho. Temos aqui, então, quatro brilhantes. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar direito, porque tá muito, tem muito brilho. Reflete muita coisa, né? Tem quatro brilhantes, pra três, três e três. Show. A corrente também é deste formato, ó. Corrente deste formato. Bem legal. E lá em cima da corrente tem um negocinho diferente, ó. Deixa eu abrir aqui, tirar esse negócio mesmo. Olha aí. Então, lá em cima da corrente tem esse, esse a mais aqui, que é meio gay. Vou dar um jeito de arrancar fora. Esse bagulhinho aqui que sobra. Isso aqui é meio que pra mulher, né, cara? Homem, eu acho que não utilizo esse bagulho sobrando, não. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo. Se gostou do vídeo, já deixa seu like. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Passe a me seguir aí. Já passei da faixa de 180 unboxings. Então, tem mais aí de 180 produtos pra vocês analisarem. Com certeza, tem muita gente que tá começando a importar agora e não sabe ainda o que fazer. Ou se a qualidade do produto é boa. E, pô, 180 produtos. Pelo menos um na sua estilista deve estar aqui no canal, né, não? Clica no Mostrar Mais pra ver os detalhes dessa compra. Também os detalhes de 5% de desconto lá no site musculosnaweb.com.br para compra de qualquer item naquele site. Seja suplemento alimentar ou acessórios de musculação, camisas, enfim. Tudo que ele disponibiliza. Então, aproveita esse cupom que eu tô trazendo com a parceria desse site. Então, até o próximo vídeo. Aguardem que tem mais produtos chegando. Tem mais novidades vindo aí também. Aquele abraço e fui.